Se a saudade matasse alguém, há muito tempo eu teria morrido Desde o dia em que ela se foi, o meu viver não tem mais sentido Ah, que distante lembro o meu passado, queria tê-la de novo a meu lado E não estar assim como estou Que dias tristes tem um passado tão distante dela Nesse dilema pergunto se ela está sozinha ou tem novo amor O tempo passa, a saudade aumenta, o meu sofrer aumenta muito mais Ela brincou com meu sentimento, isso é coisa que não se faz Nunca pensei que num semblante amigo, tivesse tanto destreza escondido E só amargura em meu peito causou Que dias tristes tem um passado tão distante dela Nesse dilema pergunto se ela está sozinha ou tem novo amor Nesse dilema pergunto se ela está sozinha ou tem novo amor Nesse dilema pergunto se ela está sozinha ou tem novo amor Nesse dilema pergunto se ela está sozinha ou tem novo amor